Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir aqui falando e nesse vídeo vamos conversar sobre hipertrofia muscular esquelética, ganho de massa muscular. Vamos conversar coisas importantes, eu elenquei três itens aqui fundamentais quando a gente fala sobre a hipertrofia. Não que um seja mais importante que o outro, na verdade a hipertrofia é um processo multifatorial, ou seja, muitas coisas interferem no ganho de massa muscular, mas é importante a gente deixar esses itens um pouco mais claro pra você que visa, então a musculatura um pouco mais desenvolvida. A ideia aqui não é trabalhar fisiculturismo, não é trabalhar bodybuilding, não é isso, é trabalhar simplesmente saúde, qualidade de vida, estética, pra você ter um corpo legal, que isso faça bem pra sua cabeça, que você não acumule tanta gordura corporal porque isso é prejudicial sim, tem vínculo com diversas doenças hoje perigosíssimas na sociedade atual e hoje tá tudo na palma da mão, a gente pede comida pelo celular. E vamos discutir sobre esses três itens. Vamos lá, primeiro lugar, o treino propriamente dito. Não que o treino seja o mais importante, que se você fizer o melhor treino, não é esse o caso, mas o treino tem que ser muito bem conduzido. Então vamos lá, primeira coisa em relação ao treinamento, treino que tenha consistência de contração, tempo sob tensão, é isso que tá vinculado com a hipertrofia e a manipulação das variáveis de treino, volume, intensidade, frequência, intervalo entre as séries, complexidade, velocidade de ação muscular, tipos de exercício, entre tantas outras que cabe ao profissional de educação física controlar tudo isso pra você. Então é o seguinte, não tem essa de que, ah, eu só tenho 30 minutos pra treinar. Pode ver que a frase é até controversa. Como assim só 30 minutos? 30 minutos dá de fazer um baita treino, porque o importante é o tempo sob tensão. Lembre-se do seguinte, hipertrofia é contração muscular, contrações musculares efetivas. Não é simplesmente puxar e empurrar, que isso é de valia de outros esportes, que é importante para outros esportes. No caso da musculação, o tempo sob tensão é valiosíssimo, uma boa excêntrica, concêntrica e isométrica. Vale muito a pena você investir na densidade do treinamento, que é o tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Em 30 minutos você pode ter um treino muito mais denso do que em 45 minutos, porque depende do tempo que você contrai essa musculatura. Por isso, métodos como drop set, rest pause, intraset, SST, picos de contração, são sim muito valiosos se o aluno tem nível de treinamento pra executar, para aumentar o tempo sob tensão, aumentando a densidade do treinamento, tendo treinos mais efetivos. Outra coisa fundamental em relação aos exercícios, dê prioridade pra exercícios gerais multiarticulares. Exemplo, agachamento, leg press, supinos, remadas, puxadas, desenvolvimento com halteres, são exercícios que são valiosíssimos na sessão de treinamento e devem estar nas sessões de treino de alguma forma, sejam na mesma sessão ou em sessões distintas, não tem problema. Claro, se o aluno tiver condições de executar esses exercícios. Se o objetivo continuar sendo cada vez mais específico, aí você parte para os exercícios isolados, cadeira extensora, cadeira flexora, bíceps barra, extensão de cotovelo polia, elevações e assim por diante. O fundamental é a gente focar nos exercícios gerais multiarticulares. Isso já causa um bom desenvolvimento para a massa muscular. Em relação à estrutura dos treinos a longo prazo, periodização do treinamento. Execute exercícios, treinos com baixas intensidades, moderadas, altas intensidades, baixas repetições, moderadas repetições, altas repetições. A oscilação de carga de treino, ou seja, volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Carga de treino não é somente o peso do exercício, carga de treino são todos os outros componentes que eu acabei de falar. Tem que oscilar durante a periodização. Essas oscilações permitem você ter processos de adaptação, progressão e continuidade. Isso é fundamental. O profissional de educação física é que tem essa habilidade para fazer essa manipulação, essa periodização de forma coerente. E claro, de forma precisa e individual para você alcançar o resultado. Outra coisa importante é sobre alimentação. A gente sabe que a alimentação hoje é fundamental. A questão é que a gente precisa encontrar uma forma individual da alimentação. A alimentação também é individualizada, assim como o treinamento. Mas nós conseguimos trabalhar algumas sugestões, alguns ensinamentos que servem para a grande maioria das pessoas. Exemplo. Alimentar-se de 3 em 3 horas, de 3 a 4 horas é fundamental se você tem condição. Se você não tem condição, arruma uma estratégia para isso. É importante, sim, para que todo o seu metabolismo energético funcione normalmente. Parte hormonal, tireoide principalmente. Se preocupe muito com ela. Outra coisa muito importante, a proteína, galera. Pelo menos, pelo menos 1.4, 1.6 grama de proteína para cada quilograma de peso corporal que você tem. Exemplo. Se você pesa 100 quilogramas, são 160 gramas de proteína. 140, 160 gramas de proteína ao dia. Só porque é importante você fracionar essa proteína ao longo do seu dia. Pelo menos em 4 refeições. A literatura mais atual sugere que toda refeição deve ter alguma porção de proteína. Pelo menos 10, 15 gramas de proteína. Pelo menos. O mais sugerido é 20 a 30, até 40, dependendo do indivíduo. Por isso que tem essa questão da individualidade também. Mas pense o seguinte. Quando você for fazer uma refeição, tenta colocar alguma coisa proteica. exemplo, um iogurte, um ovo mexido, um ovo cozido, um peito de frango, uma porção de carne, uma porção de peixe. Enfim, tenta colocar uma proteína. O whey protein entra muito bem também como uma estratégia de suplementação para fazer com que você sempre tenha ingestão proteica ao longo do dia. Isso é fundamental em todas as refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e a última refeição, se assim você desejar. Mas é importante que a proteína esteja em todas elas. Isso é fundamental para que você tenha sempre uma aminoacidemia constante. Ou seja, aminoácidos circulantes para que você sempre estimule síntese proteica. Carboidratos também, galera, devem estar na alimentação. É fundamental para fazer glicogênio muscular, para te dar mais energia para treinar. A glicemia não sustenta o treino. A gente sabe disso. Então não adianta comer e treinar. Você precisa ter construção de glicogênio muscular, pelo menos 4 horas. Então eu faço uma refeição ao meio-dia para eu formar glicogênio lá pelas 4 da tarde, que eu vou ter glicogênio para treinar. Se eu comer alguma coisa antes, é para sustentar a glicemia. Não para conseguir fazer com que tenha-se energia para treinar vindo do glicogênio muscular. São coisas diferentes. Para quem treina de manhã cedo, capriche na última refeição à noite. A sua refeição da noite é o seu pré-treino. É a refeição para formar glicogênio. Gorduras também, galera. Lipídios são fundamentais na nossa alimentação. Tem uma série de funções metabólicas que são advindas do lipídio. Com o auxílio dos lipídios. Álcool. Para quem treina, quer um físico um pouco mais estruturado, o álcool prejudica bastante. Então se você bebe socialmente, se você gosta de tomar o seu vinho, se você gosta de tomar a sua cerveja, ou qualquer outro tipo de bebida que contenha etanol, selecione muito bem esses momentos que você vai fazer isso. Porque para quem quer um físico um pouquinho mais estruturado, um pouquinho melhor, o álcool sim interfere e impede. Destruindo a massa muscular pela formação de aldeído. Impede a gliconeogênese hepática por até 72 horas. O que significa isso? A formação de glicose a partir do fígado. Justamente porque o fígado está trabalhando nessa luta constante de eliminar aldeído. Então bastante cautela. Sem contar que o álcool também desidrata as células musculares. E a gente sabe que as células musculares, basicamente 3 quartos da célula, é água. Então vai justamente de encontro. Não combina o álcool com a hipertrofia. E por fim, galera. Sono. O sono. Cada vez mais a gente sabe que o sono, a fragmentação dele ou a restrição dele, tem vínculo com doenças metabólicas e doenças cardiovasculares. Dá um exemplo. A obesidade, a hipertensão, o diabetes tipo 2. Por quê? Porque quando você restringe ou fragmenta o sono, o corpo entra como uma forma de alerta. No sentido que está faltando energia. Então você come mais, você se irrita mais, você desconta mais na comida, você fica fraco. Seu treino não rende. Isso pode desencadear uma doença muito perigosa. Dormir qualitativamente e quantitativamente também. Quanto mais você treina, mais capacidade física você ganha, mais sono você precisa. Isso é fato. Mas não vem com esse negócio de dormir 12, 14 horas. Não. Isso aí é preguicite aguda. Agora, você ter uma boa noite de sono de 6, 7, 8 horas, show de bola. Para quem treina, 7 horas pelo menos. Não só de quantidade, mas de qualidade. Hoje a gente tem aplicativos, relógios inteligentes, que fazem aí uma espécie de mensuração do sono profundo. Use. Dá para ter uma relaçãozinha para ver se o seu sono está sendo de forma qualitativa. Coisas importantes sobre o sono, a higiene dele. Então antes de você dormir, faz o seguinte. Se desliga de tudo. Pelo menos uma hora. Então larga o celular aqui. Deixa de canto. Pega uma leitura branda para que você consiga deixar o seu cérebro um pouco mais devagar. Tente trabalhar essa higiene porque faz sim diferença. Beleza? E o sono, onde tem uma série de reparação tecidual, inclusive no tecido muscular, é importante para você ter os ganhos tão desejados que você quer. Mas olha só. O mais importante é você fazer o seu melhor na condição que você tem. Portanto, se esse vídeo te ajudou, já deixa esse like, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. Não perde aqui as dicas que eu dou para vocês, os ensinamentos que eu dou para vocês, para que você tenha cada vez mais saúde. Beleza? Deixa nos comentários também se você quer que eu traga outros assuntos aqui referente à saúde, qualidade de vida, musculação, treinamento esportivo, enfim, o que você quiser. Eu vou gostar muito de receber o seu comentário. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Tchau. Tchau.